Música Música Éla, 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 για πάμε, για πάμε Música 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 E aí, vocês existem aqui, o treto de esmêtis, o gnomico que diz, o diz ex-martin, o canrdros esti, o canrdros sofu. Aqui, então, o treta ex-martin, o canrdron sofon. Uma vez, nós a gente fez o Gavros. Nós a gente fez a segunda vez. Tríτη φορά, tríτη φορά, pôsopod, para tibéno, tríτη φορά, hallaρότητα, o quniria, κάνουμε ídolo ante они, tríτη φορά, Να φύγουμε με σκημένα κεφάλia, tríτη φορά, να τους κάνουμε αυτούς μάγκες και ídoloes. Δεν υπάρχει. Tríτη φορά, δεν υπάρχει. E lembre-se-se-se-se-se-se. E lembre-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se Para vocês me apresentar uma coisa. Alguém nos aplígouam a gente, alguém nos empolgou o egoismo, alguém nos empolgou, alguém nos empolgou, a gente que tóso adénalo embeçãn esta embalagem, que tétas histórias, a gente que me aproporcionalizou, a gente que me aproporcionalizou, a gente que me aproporcionalizou, a gente que me esforçou em uma esotrafia e o sugestão, a gente que se acreditou, que todo o que pensou, a gente que me aproporcione, que depois foi uma equilibrada uma equilibrada, como se dizem, ela é um todo o mundo. Ela é um todo o mundo. Acabaram, mas, para mim, não me faziam um pouco, acabaram, para as 10 perguntas nós, para muito tempo, 7 ou 8 perguntas, para ser a vizinhos, para ser a avizinhos, para ser a arco, para ser marroupa, para ser faradouris, para ser cas, para ser dicações, e o meu coração, Se você me diz que os paixos não precisam fazer o que eles precisam fazer. Claro que é preciso. Não se sujeitamos. Mas você pode ser capaz de ser apresentações de tudo. Você precisa de todo o motivo. E se você fez uma equipe de tênis de tênis paixas e tênis de um tipo de um tipo de tênis. Você precisa de tudo. Para isso, você precisa de uma equipe de tênis. A equipe de tênis. Portanto, ásseado com o Olimpíaco, apenas o afaro, a meia de uma vez que o terceiro ano-credito do NUR-1, como se apocalizeu hoje em dia em dia, em dia. Pessoal, há um país? 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 E aí 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 Olhe para eles. 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 Não se torna a terceira vez. Com a equipe que é uma equipe de equipe em milhações, em cúdicas, e em cúdicas. Α%, e cúdicas e semolais. Além de vocês. Estão ensai uma equipe que você podegrinar ㅋㅋㅋ sem semante. iz ou semânc mulheres. Sinceramente não vise. E neste Adisande. Acho que a sua equipe ternamente e um ats paixondas sem follow-upudes. Para eles riep e tipo eleERE. Não tem tempo se a Time 2 Life 2 É verdade, Josh Simic Atiberarista esse time 2 mudas Yes, o parte foi 2 mudas Umdade com dois mudas Um tempo pessoal foi o Tzimic E contra olad Não, não O Tzimic Não, não Vamos ver Uma coisa de supermercados Um Lenço o que ele fez no a Zabba mas o palikar sautou, aatoreira ativando o Olympia ele chegou lá, ele chegou um pouco e ele saqueiro de Zabba e ele entrou em supermarket porque o Tchimikas, que vai fazer? o Tchimikas, ele era um exemplo que ele era uma oficina e ele tinha alguma coisa de추로 ele foi algumas coisas sobre Tchamslingo que o pessoalmente não teve um equifesto É uma pessoa que me ame muito gostosa É um bom jogador Eu não me ame muito gostosa Ele é um bom jogador É um bom jogador Mas não é um bom jogador O jovem, o jovem Roberto Carlos É um bom jogador Gê tá, é 21 anos Ele pode fazer muitas coisas Se você trabalha muito Se você trabalha Mas, é uma forma Mas, nós, nós temos isso E esses dois jogadores com o Olympiac E, basicamente, vou te dizer E, na 4 jogadores que eu pego Com o Olympiac O Olympiacos não tem mais não conseguiu perder ninguém ninguém, não conseguiu o Carascaki no Noviembre o Paoq fez 0-1 e conseguiu fazer 0-3 e não conseguiu e não conseguiu nós estamos em dois matchs tão caros que eles vim a chance no passo era para a esfera e isso me trelai e isso é o Paoq e o mais é o povo não é uma Ita não é uma Ita não é uma Ita e se o Paoq no time no time no time no time e o Pauq tinha o Pauq e o Paoq não é eles tiverem o Pauq eles tiverem o Mundo eles tiverem o Pauq eles tiverem o Pauq e o Pauq e o Pauq e o Pauq e o Pauq o Pauq e 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 o Pauq . . 1, 2, 3, os acreditadores do NUR fomem na Colômbia. 1, 2, 3, o acóma que o ploio te fez novamente na Aravia. Então, o tema do STOCH é o terceiro proponitista que vai para cacarizar um podoço. Um era o... Pessoal, eu não vou deixar o meu dedo. Um era o Dôneis, mas aqui, pelo menos, ele nos envolveu um cátche. O de qualquer outro infund Trudei veio ao ferro Foi uma comessão sobre a clube mas não deu nada Sim, 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 sim. O que agora estão em PSA? Os agôismos não tinham nunca. A agôismos, o agôismos, o agôismo e a agôismos. E se eles não tinham agôismos, não tinham agôismos. Se não tinham agôismos, não eram os agôismos. Porque, sempre, não é uma pequena, é uma grande agô, e eles têm feito tanto e tal. Eles não tinham agôismos. E com a qual eles estão os primeiros, eles estão perdendo. Eles estão perdendo. A agôismos quer a hora que vão chegar ao gêpeto, como vão chegar ao gêpeto, como vão chegar ao gêpeto, como vão chegar ao gêpeto. Eles estão perdendo. Eles estão perdendo. Nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo todos. Mas, não nos perdoe. Não nos perdoe. Não perdoe. Não perdoe. É um tipo de atletismo. Ele fez isso. Porque são... Davo, porque... Porque sagringi... Ele fez isso. Canção Juliette... Não tá chamando como ele, porque principle... todos os politos. ... crescimentos. Verdade que tinha penaertia! E o último, o Pauk TV, como o Trio Boastrados, teve um aumento de 7.000.000. Não me lembro agora, mas eu digo que agora o Alha Fuzo para fazer o Panafinaikos TV, e quando ele vem aqui, vem e o Meleis Anídis. E se o Pauk, primeiro, para não ter a necessidade de fazer a plataforma. Quando você tem a equipe de sua vida, E aí Muito bom. Vamos para a última hora do dia. Gia e, desculpa. Bom dia. Olha, está aqui. Cos, o que eu disse? O Icon vai fazer o canal, vai ser o pay-per-view. Paper! Não pay-per-view. Não pay-per-view. Mas, se você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? Sim, sim. Existe, todas as pessoas a gente vai dar uma coisa para um harter e cará. Hum, cará e cará. Hum, sim. No, no, no. No, no. No, no. Eles desculpa-se-lã. Porque, por isso, não tem uma coisa de cará. Não tem algo. Não tem algo. Não tem algo sem. Não tem algo. E aí Como você diz? É um escandalalado. É um escandalalado. É um escandalalado. Eu disse um escandalalado e pediu o nome do meu pai para o doping para o doping. Ele foi um escandalalado. Pôs? Eu me perguntava como eles são e eles têm um nome assim. Por que não me chamam de gavetite? É um escandalalado. Um escandalalado. Um escandalalado em um bar com o Inestera Trípolis. Um escandalalado. Nós trabalham, irmãos. Vocês sejam de casting. Ainda não me chamam de gavetite. Vamos fazer a Wanda para fazer o doping. Eu não tenho a Wanda para fazer o doping. Eu não tenho a Wanda para o Sport Billy. Sport Billy, você é o íro a sua pão, planeta. Porque, para nós, vamos dizer um homem que sabe se é possível uma equipe de 12 meses na mesma forma, para jogar com 3 específicos todo o tempo. Para não fazer o meio de gavetite, ou até meio de gavetite. É um escandalalado. Um escandalalado. Um escandalalado. um escandalalado. sequestro é a escritoralado. Na, plateira! Na, preparadores! Na,大丈夫ologia! Na, toda stole! Rodrigo mamãe, Creek Brasso! É ねlles com qualquerую podéis Que o coren gur reconhecendo vocês como tal E natuurlijk muito não. Élenos precisamos para não nos irá. É verdade. Vamos lá no pol Princeton. Vamos lá para nós o politura. Poca ta. Como o senhor vários pais pequenos nos mataram tutaj, anadelvo. Não querem fazer 주SLAM! Pelo menos. 5 dias anadiosamente não tem que obrigado no passagem. É um grande agulha, Kostimu, um grande agulha para que as crianças cresçam e não tivéssemos com os carangios, como esse aqui o Dicicóros. E um grande agulha que ele disse que ele estava no pai, ele disse que ele pôs uma caramela e disse que se não se esqueçam. Não, 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 não. , , . , , , . , , E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, meu irmão. E aí E aí E aí E aí Então E aí L Então Aí Então É Então Eu os ganhei, nós precisamos ter de 5, 2 anos e... ela foi uma bruta, uma bruta que você gostou do seu dia. Lembre dos efeitos que você fica com o nosso time. Sim, subir uma barra. Vamos para nós e vamos para uma zoa. Eu vou falar um bom bom. Sia com o pincente sabor. Nos vemos não me fuma. Sim, não me fuma. Filhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O meu coração é bom, não é? É bom. A terceira vez não se desculpe, não se desculpe. Se desculpe, faz uma experiência para você, mas essas coisas estão se desculpando antes de ir para o agonistico. O grande professor, Fernando Santos, o disse, disse que as agonias não se perdão, dizem que as agonias não se perdão, dizem que as agonias, eles se perdão as seis meses. E aí 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 Eles não precisam fazer isso porque eles não precisam fazer isso porque eles não precisam fazer isso Gostariz ou não gostarizam? Não, 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 não. Quando tiver um contra-messa-ponete... Dekto! Dekto, irmão! Mas tem uns 10 lóigos para você. E não faz isso. É 7-8 match. Se gostarizam. Né? Gia-sas! Tio égine, Kostáky? Se gostariz, Goriátiça! Se gostariz... Gia, Sojur, Aigaeo, Amém! Tio égine, Kostáky? Gori meu! Tio égine, Tio égine, tio égine! Take a look! Tio égine! Tio égine, Tio égine a peça. Tio égine a peça. Tio égine para você. Tchau, tchau. Pessoas me sentem mensagens? Pôs era o Tzura do Aigiaia e voltamos para isso? Todos os pais, filha! Todos os pais, todos os pais. Eu sinto cada dia, eu estou bem. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo o Tzura do Aigiaia. Fim, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Vamos para o último dia. O Tzura do Aigiaia, pero aqui está no truficarão. Realização, O Tzura do Aigiaia. Juric, claro! É como chính essa, doctora Juric! Ta- hatten lá! O Tzura, eu quero swim em terceiro criatório para tentar cair de no Idea. Uma coisa lá na Viktor. O que eles vão fazer, como sempre? E aí que eles vão fazer o gêpeto e vão chorar sobre o órgão das liga E aí que eles vão entender o que o ponto se tem que se mudançar, se tem que se mudançar e se tem que se mudançar e se tem que se mudançar no mundo do Pauk E como eles ligaaram a sua própria vida? E o mesmo o seu imatis E o mesmo o seu imatis? E o mesmo o seu imatis? E o mesmo que eles ligaaram? E nós precisamos nos lembrar E quanto a gente tem o destino do Ferreira, o um pode ajudar a fazer a carreira do outro, onde está. É isso que ele está dizendo. Sim, o um pode ajudar a carreira do outro, o um pode ajudar a carreira do outro, o um pode ajudar a carreira, se vazer e dê-se-me, mas não me dá, assim? Acredito. Como se torna um, se torna um, se torna um, atichado, peristador? Não é algo legal, assim? Como se torna um, 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 assim? Assim. Cossie, a se torna um, é um carro que está em uma carreira em um lado, e tem 10 álokas que está trabalhando para o lado e um que o te torna um, a se torna um, se torna um, se torna um, e torna um, vá para o lado e torna um, não vai ficar o lado. Não vai ficar o carro mais rápido. É assim, é assim. É assim, é assim. É uma coisa, todos os dinâmicos, não nos perissão, não nos perissão, não nos perissão. É assim, Stelio? Não nos perissão, não nos perissão, não nos perissão. É assim, não temos simpais e antipais. É assim, nós estamos, e nós vamos, e nós queremos uma equipe para a equipe, os paixos não nos perissão. Somos, nós vamos, não nos perissão, não nos perissão, não nos perissão, para dar uma equipe para a equipe, sim. Tivemos, temos simpais, e meu nome, fio, moita que o que se para a equipe, pode virar 10 para a equipe, é assim. É assim, nós precisamos. Nós gostamos, sempre mais acrícamos, os dias acrílicos devemos, nós vamos lá nos perissão, vamos lá, para acionar, vamos lá, vamos lá, vamos lá e te dar uma equipe, nós vamos lá, vamos lá, com essa música avançada em Biêreiânia. Com o soque, com o carrego vintêrche, que é... o sérgio dela... o Biêreiânia... está no Center Fornista, porque tem o acrílico... tem o Pinker Supt, tem o bása... Não sei depois que você vai imaginar. Não sei... Sim, mas nos escutamos e podemos ficar casi... No... Podemos nos持er e vamos ficar... porque com o papel da Continua... está na ponte para ver a breve antecedência que temos tempo para ver o tempo que temos que ver o tempo que temos que ver o tempo que temos que ver não é uma grande antecedência uma grande antecedência também não é ruim o jogador que você vê que tem é um desafio o Biseswar ou o Limniós porque as pessoas estão vendo os jogadores são fegados principalmente o Biseswar é uma hora e pode ter 20 minutos para ter mais e se você pode ter mais para ter mais para ter mais para ter mais para ter mais não é é o tempo é muito importante o timing é muito importante o timing é muito importante este momento você vê que o Stochas é muito bom para ter mais é muito importante é muito importante para ter mais para ter mais e que o Final é que o Final é que o Final é que você tem 5 é muito importante é que o Final é que o Final é que o Final é que o Final liga é que o Final é que o Final é que o Final é que o Final Obrigado. 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 É uma a vez em cima de o Lea-O-Queistra ou ali em cima de cá da piada. Existe outro resposta. E você é de Guambrou ou de Nifes? Eu sou o que... Eu sou o que é o que é? Eu sou o que é essa de Koubara. Eu sou o que é, não sou o que é? Ah, essa foi uma結果 de curędidade. O que é? Me dão tudo para trás. Me dão te dar 2 consequências... Ah, está... Não sei como isso. Porque agradeço agora... Porque eu sou... Não sei o que eu digo. Não sei como... Eu sou aquele que dizia. Porque eu estou a falar de foto. Por que agora você diz isso? Você é um filho meu. Por que me deixaste? Por que? Você é um amigo. Por que? Por que? Para se dizer algo. Como dizem-se que eu tenho que dar uma equipe de isso. Você é um tempo que você conhece. Eu tenho que dar uma equipe de uma equipe de uma equipe. E eu tenho que dizer. A equipe que é a equipe que é a equipe de nifes. Porque, por isso... É uma equipe que é a equipe de nifes. Por que o dia está dando tudo o dia? Por que o dia está fazendo? Um é o que eu amo, você mas você está aqui hoje. Você está aqui, você está aqui. Você está aqui, eu ainda não tenho que ver onde eu vou fazer o que eu vou fazer. O que eu vou fazer o que eu vou fazer. Então, um é o que eu vou fazer. Como você diz o atêmito do antaugonismo, eu vou pegar a palavra. Você é um novo homem, eu vou colocar o decolter, eu vou colocar o decolter, eu vou colocar o decolter, eu vou colocar o decolter Eu vou colocar o cara de dois, mas você sabe, mas quem não está ouvindo, eu já estou ouvindo, eu estou trabalhando com o servidor E temos um homem, e vem o que a cara... como a cara está, eu não sei, eu não sei, mas nós passamos, eu não sei, eu não sei e aí e aí você está indo pra trabalhar e não nos dá para trabalhar e não quer dizer que você serve ali ali os servidores ali eu vou dizer 400 euros para sabanes e é preciso fazer o Vasileis Kara Mas eu acho que eles colocam aqui, não é muito grande. Eu acho que eles colocam aqui, são empregos. São empregos, são empregos. Aquelas que eles não conseguem. Acredito, eles não conseguem. Para pagar 1000 euros mais um pouco. Você não consegue fazer nada. Se você faz um batalho, um batalho, um batalho, você faz um batalho, você faz um batalho. Temos um batalho. Temos um batalho. Eu vou falar um pouco sobre isso. Um bom dia. Fica. 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 Amém. Me lembram de você 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 A gente se lembra, muito tempo Se lembra, muito tempo A gente se lembra, certo? Fundo, é isso aí E, claro, não se lembra de Klimart O deicóis, sim, 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 sim Tchau, tchau, tchau